Assim que o desafio foi lançado, fotos e vídeos começaram a circular no grupo de WhatsApp. É a forma que eles encontraram para continuar mantendo o contato. Já que eles não podem se reunir por conta da pandemia, é pelas redes sociais que eles seguem conversando e trocando mensagens. Para essa celebração junina em casa, muitos se vestiram a caráter. Outros prepararam comidas típicas desses festejos. Teve quem aproveitou o desafio para dançar bastante e, é claro, registrar o momento. Outros aproveitaram para pegar a sanfona e alegrar os amigos com uma canção bem conhecida. Para mostrar que sou cancã, pego na minha gaita e pão, para alegrar as minhas pães. Uma maneira que o Céu das Artes, juntamente com todos os nossos professores, encontramos de estimular e incentivar o grupo dos idosos. Todas as datas comemorativas, a gente tem feito os trabalhos para eles estarem ativos conosco. E hoje estamos com o evento da festa junina. Como todas as datas comemorativas, eles participam muito conosco. Para melhor desempenhar, dou um nó na minha garganta, que depois paro de cantar.